Essas e mais, ó, elas são com valor de 60, mas eu faço até por 50, essa aqui é 50. 50, né? É, o menor preço é 40 dessas. 40, né? E a ararazinha? 40, 50. As araras é 25, mas eu faço 4 por 40, sabe? 20 reais cada um. Tá, beleza. 20 reais aí a garara. Beleza. Tem um bananão, tem um bananão, tem um bananão, tem um bananão, tem um bananão. Ei, Matheus. Olha só que frutas aí. Olha os queijos aí. Olha os queijos aí. Olha os queijos aí. Tá com o rinho aí. O milho. É gente mais comprando. As frutas aí, zernura aí. Olha, passeada aí, ó. Manga. Manga. Olha só queijos aí, ó. Olha isso. É, a arteira aqui é grande, viu? Olha a arma de fruta aí. Verdura aí. Opa. Olha os peixes aí. Vamos fechar lá. A gente tem a garrafa também, o carázinho desse. O queijos aí tem a garrafa também, o carázinho desse. E aí, papai, só afinar aí, assim, tem verdura aí, papai. E aí, ó, já tá frio aí, pessoal, é horrível. E aí, ó, 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 ó. E aí, ó, 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 ó. E aí, ó, 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 ó. Vem essa artesanata que o cara faz aqui, ó. Tu é doido, cara, o cara é fera, hein? Barrafas, ó. Brinquedos, capacetes, olha aí, os africanos aí, vendendo aí. Olha a capa de barco, olha. Cedeu o vídeo dele. É brinco de paciência, sabe aí, ó. Matalhão ou louco? Matalhão ou louco? Um brinco aí pra quebrar daí, ó. Vai começar a achar frutas e verduras aqui. Matalhão ou louco? 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 Matalhão ou louco?